Então, minha gente, o vídeo de hoje é pra ensinar algo que eu descobri recente, pra mim é muito maravilhoso e muito mágico. Vou mostrar a vocês como que a gente consegue cortar a cena do nosso vídeo. Depois de postado no canal, vocês sabiam que isso era possível? Comenta aqui embaixo se vocês estão achando incrível ao máximo, assim como eu tô achando. E bora aprender! Isso pra mim tá sendo tão útil, porque eu vou sair agora cortando de tudo. Vocês não têm ideia do que é vídeo que eu postei no começo da criação do canal, de coisas que eu não sabia como falar, como explicar e fiz errado. E agora eu vou ter a oportunidade de, ao invés de eliminar o vídeo, eu apenas cortar essas cenas. Porque, afinal de contas, o vídeo é útil, mas algumas cenas não, né? Vamos lá! Vou começar aqui do zero pra vocês verem, né? É muito simples, gente. Pronto, digitei YouTube no Google. Aí apareceu aqui a página principal do YouTube, né? Aqui são os vídeos que estão em alta. E daí a gente clica aqui na nossa bolinha, tá? Que é a bolinha do nosso canal. Eu não tô gravando a tela do notebook por um programa de gravar tela de notebook, porque eu não quero perder tempo ainda aprendendo a gravar tela de notebook, né? Eu ainda não sei fazer isso. Então, eu tô gravando aqui pelo meu celular mesmo, mas acredito que tá dando pra ver, visivelmente, o que importa mesmo e a gente aprender, né? Então, vamos lá. Agora a gente clica aqui em seu canal, gerenciar vídeos. Agora, gente, a gente vai escolher aqui o vídeo que a gente quer fazer nosso corte. Eu vou colocar um vídeo bem antigo meu aqui. Esse vídeo aqui. Eu clico aqui, gente, em detalhes. E agora eu venho aqui em editor. Pronto. Agora aqui é onde toda mágica acontece. Vocês vão poder assistir o vídeo aqui. Nessa parte aqui, eu posso puxar pra cá, pra poder aumentar esse espaço aqui e conseguir enxergar melhor a parte que eu vou cortar. Então, eu vou aumentar mesmo aqui. Crizo de verdade. Aí eu dei pausa aqui na parte que eu quero cortar e venho, eu clico aqui em cortar. Depois que eu clicar aqui em cortar, eu venho clicar aqui em dividir. E daí eu vou clicar em cima dessa faixinha azul aqui que ele vai criar, quando eu clicar em dividir. E vou arrastar aqui pra lateral, pra até onde eu quero cortar. E daí, agora eu dou play no vídeo e vou escutar essa parte do vídeo sem a minha fala. Ou, sem isso que tá dentro aqui dessa faixinha aqui, que ficou escurecida, não vai aparecer no meu vídeo. Então, bora ver como é que vai ficar. Agora eu vou clicar nesse tracinho fino aqui e arrastar até pra antes da seleção que eu fiz, pra ouvir e ver se realmente eu selecionei a parte correta. Agora eu clico aqui. Pronto, gente. Eu estendi aqui, porque eu vi que essa parte toda aqui eu vou querer retirar do meu vídeo. Pronto. Daí ele pulou a cena. Então, essa parte de dentro não apareceu no meu vídeo e agora eu posso salvar. Se eu quiser fazer outra divisão e cortar outra cena, eu posso clicar aqui em cima de outra cena, clico em dividir de novo e arrasto. Mas como eu não quero fazer isso, eu vou clicar aqui em visualizar. E agora eu posso clicar aqui em salvar. E tá dizendo que se eu me arrepender e quiser recolocar novamente essa cena no meu vídeo, eu posso vir e desfazer esse corte que eu fiz. Então, não corre o risco de você perder a cena, caso depois você desista de remover. Daí eu clico aqui em salvar. Ele vai carregar. Aqui tá mostrando que o vídeo está sendo processado, tem que ir mais tarde. Bom, da última vez que eu fiz isso, eu deixei aí, ficou mais de 20 minutos. Depois eu fechei, porque eu perdi a paciência de aguardar. E fui ver meu vídeo e ele tinha cortado, mesmo aparecendo assim como se não estivesse cortado. Então, eu vou fazer o mesmo aqui agora, eu vou dar um tempinho, né? Se ele não salvar, eu volto aqui pra poder mostrar pra vocês se realmente cortou ou não. Gente, super deu certo. Eu dei um tempinho e vim ver o vídeo, se realmente cortou a cena. E eu já consigo ver que cortou pelo tempo, que antes era 7 minutos. E agora o vídeo só passou em 5 minutos e 17 segundos. Então, eu vou adiantar aqui pra vocês verem. Mas liso até do que ele já nasceu com cabelo liso de verdade. Lembra que no último vídeo que eu postei aqui no canal, eu informei a vocês... Prontinho, gente. Então, super deu certo. Ele pulou a cena que eu cortei. Então, não vai mais aparecer aqui. Somente se eu reverter. Acredito que o tutorial ficou muito fácil de vocês compreenderem. Mas, qualquer dúvida, escreve aqui nos comentários. Não se esqueçam também de curtir o meu vídeo. Se inscreve no meu canal. Assina o sininho de notificações pra vocês serem informados quando tiver um novo vídeo. Eu faço vídeos sobre vários temas, gente, super interessantes. Me segue também nas redes sociais que eu vou deixar aqui na tela e o link na descrição desse vídeo. Beijos e até o próximo vídeo.